Vamos aprender um pouco sobre fluidos. Provavelmente até tem alguma noção do que são fluidos. Vamos falar sobre fluidos, mas do ponto de vista físico ou até mesmo do ponto de vista químico, depende do contexto em que estiver a assistir a este vídeo. Ora, um fluido é algo que toma a forma do recipiente onde está contido. Por exemplo, se eu tiver uma esfera de vidro, uma esfera de vidro, vamos assumir que a preenche completamente com água e que estamos num ambiente de gravidade zero, apesar disso não ser importante. Cada centímetro cúbico ou metro cúbico desta esfera de vidro está cheia de água. Na verdade, esta esfera não é de vidro, mas sim de borracha. Agora, se eu mudar a forma, mas não o seu volume, se eu mudar a forma da esfera de maneira que se pareça com isto, a água simplesmente muda a sua forma, de acordo com o recipiente em que está contida. Neste caso, tenho água, aqui representada à verde, mas o mesmo seria verdade se fosse oxigênio ou outro gás. O gás preencheria o recipiente e, nesta situação, também preencheria o recipiente com uma forma nova. Então, um fluido, em geral, assume a forma do recipiente. Adquire a forma do recipiente em que está contido. Ora, acabo de dar dois exemplos de fluidos, os líquidos e os gases. Ambos adquirem a forma do recipiente. Sendo assim, qual é a diferença entre um líquido e um gás? Bem, um gás é compressível, compressível, o que significa que posso diminuir o volume do recipiente onde se encontra, o que faz com que o gás apenas se torne mais denso dentro do recipiente. Podem pensar nisto como se eu superasse o ar para dentro de um balão. É possível apertar um pouco o balão. Existe ar dentro dele e eu posso apertá-lo. Bom, se apertar muito, a certa altura até posso arrebentar o balão, mas, em princípio, é possível apertá-lo um pouco, enquanto que os líquidos são praticamente incompressíveis. Incompressíveis. E como é que se sabe que um líquido é incompressível? Bem, imaginem o mesmo balão cheio de água, completamente cheio de água. Ao pressionar-se o balão de todos os lados, deixem-me usar uma cor diferente, tenho este balão que está cheio de água. Ao apertar o balão de todos os lados, não é possível mudar o volume deste balão. Mesmo se eu fizer uma força muito grande, se exercer uma pressão muito elevada, seja em que lado for, é praticamente impossível alterar o volume do balão. Enquanto que se estivesse cheio com gás, este balão roxo é para o gás, já seria possível reduzir o volume, aumentando apenas a pressão de todos os lados do balão. Pode apertar-se e fazer com que o volume fique menor. Então, esta é a diferença fundamental entre um líquido e um gás. Um gás é compressível, um líquido não é. Mais tarde, vamos aprender que é possível transformar um líquido num gás e um gás num líquido e transformar líquidos em sólidos. Vamos aprender isto tudo, mas mais tarde. Seja como for, esta é uma boa definição. Funciona. Vamos usar isto e vamos focar-nos apenas nos líquidos para ver se aprendemos um pouco sobre o movimento de líquidos ou até mesmo sobre movimento de fluidos em geral. Deixem-me desenhar outra coisa. Imaginem que tenho este objeto com esta forma esquisita que tem tendência a aparecer em bastantes livros de física e que vou desenhar amarelo. Este recipiente tem uma forma esquisita que é relativamente estreita aqui e tem uma forma em U com uma abertura muito maior deste lado. Digamos que a área desta abertura é AE de área à esquerda e que a área desta abertura é AD de área à direita, AD. E esta é maior. Vamos encher este recipiente com algum líquido, que será azul. É este o meu líquido. Ora, deixem-me ver se tenho aqui uma opção. Cá está. Vejam. Preenchi rapidamente com líquido. É um líquido. É um líquido, não apenas um fluido. E qual é a importância de ser um líquido? É que é praticamente incompressível. Então vamos relembrar o que sabemos sobre forças ou na verdade sobre trabalho e energia para ver o que conseguimos descobrir sobre força e pressão em líquidos. Ora, o que sabemos nós sobre trabalho? Trabalho é a força vezes distância. Ou também podemos ver o trabalho como a energia transferida a um sistema. Vou escrever isso aqui. Trabalho é igual a força vezes distância. Aprendemos na mecânica que o trabalho é a energia transferida mecanicamente entre sistemas. Se houver conservação de energia e se nada mais acontecer ao sistema, então o trabalho realizado sobre o sistema, trabalho que entra, é igual ao trabalho que sai. Isto é o trabalho que o sistema realiza sobre o exterior. Consideremos agora a seguinte definição para o trabalho. O trabalho realizado por uma força sobre um corpo é igual à força vezes o deslocamento. Se o deslocamento e a força tiverem o mesmo sentido. Força à esquerda vezes a distância é igual à força à direita vezes a distância. Talvez queiram rever o capítulo sobre o trabalho de vídeos anteriores. E vamos considerar a lei da conservação da energia. Isto porque o trabalho está relacionado com a energia do sistema. E a energia é medida em Joule. Assim vamos usar esta definição. Digamos que pressiono com alguma força esta superfície toda. Tenho um êmbolo. Deixem-me ver se eu consigo desenhar. Cá está. Que cor vou usar? Vou adicionar aqui um êmbolo magenta. Ora, pressiono este êmbolo para baixo. empurro, empurro para baixo com a força FE, força do lado esquerdo, e empurro uma distância de DE, de distância do lado esquerdo. Esta é a posição inicial e esta é a posição final. Que cor vou usar? A parte mais difícil destes vídeos é escolher as cores. Ora, depois de empurrar, o êmbolo vem até aqui, anda esta distância DE. A água está aqui em porreia DE metros para baixo. Nesta situação, o trabalho é FE vezes DE, certo? Deixem-me fazer uma pergunta. Qual é a quantidade de água deslocada? Quanta água se desloca no total? É a água contida neste volume, certo? Empurrei este volume de água todo para baixo. Então, qual é o volume de água deslocada? O volume vai ser... O volume deslocado tem de igualar... Reparem, isto é um cilindro de líquido. Por isso, o volume de água deslocada vai ser esta distância vezes a área da secção reta do recipiente neste ponto. Vou assumir que esta área é constante até este ponto e que apenas muda depois. Então, o volume deslocado à esquerda, VE, é igual a AE vezes DE, certo? Também sabemos que o líquido tem de ir para algum lado. Porquê? O que sabemos nós sobre líquidos? Os líquidos são incompressíveis. Não é possível alterar o seu volume. Sendo assim, todo este volume tem de ir para algum lado. A superfície do líquido do lado direito estava aqui e vai subir de nível. Vamos dizer que chega aqui. Este é o novo nível. Vai alterar a distância aqui. DD de distância do lado direito. E como podemos saber que distância é? O volume de água aqui tem de ir para algum lado. Ao empurrar isto tudo, o líquido também é empurrado e tem de ir para algum sítio. Essencialmente, o que vai acabar por acontecer, talvez não sejam exatamente as mesmas moléculas, mas isto desloca algum líquido aqui, depois aqui, 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 o que vai fazer com que o líquido suba até aqui. É deslocado e empurrado para cima. Então, o volume que aqui se empurra para baixo é o mesmo volume que sobe aqui. Qual é, então, o volume? Qual a alteração do volume? Ou melhor, qual o volume de líquido que se empurrou até aqui? O volume vai ser igual à distância do lado direito, DD, vezes esta área maior. Então, podemos dizer o volume deslocado à direita, VD, é igual a DD, vezes esta área maior, AD. Sabemos que este líquido é incompressível. Então, este volume tem de ser igual a este. Sabemos que estas duas quantidades são iguais pelo que a área à esquerda, AE, vezes distância DE, vai ser igual à área à direita, AD, vezes distância DD. E agora? Vejamos o que podemos ainda fazer. Sabemos que a força à esquerda vezes a distância à esquerda é igual à força à direita vezes a distância à direita. Vamos agarrar esta equação. vou voltar ao verde para não perdermos o raciocínio e dividimos ambos os lados por... Bom, vou reescrever isto, vou reescrever a força... Não, na verdade, estou a ficar sem tempo. Continuo no próximo vídeo. Até breve! Tchau! Tchau! Obrigado.